Uma pesquisa divulgada em julho pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, revelou que 7 milhões e meio de alemães não sabem ler e escrever. O país enfrenta fragilidades no sistema básico de ensino que tem gerado grande número de analfabetos funcionais. O comentário direto de Berlim, na Alemanha, é de Flávio Aguiar. Os telespectadores que assistiram o filme O Leitor vão lembrar das agruras da protagonista daquele filme, que chega a confessar um crime que não cometeu, qual seja, de redigir uma lista de pessoas a serem mortas num campo de concentração, para não reconhecer que era analfabeta. É um drama realmente pesado no filme, objeto também de um romance que se tornou muito conhecido aqui na Alemanha e que, aliás, foi o que deu origem ao filme. É um drama tipicamente alemão, porque esse país é tido como um dos países que tem o menor número proporcional de analfabetos no mundo. As estatísticas dizem que 99% da população alemã são constituídos por analfabetizados. Entretanto, um estudo recente da Universidade de Hamburgo mostra uma situação mais preocupante. Em primeiro lugar, o estudo revela que existem 7 milhões e meio de analfabetos funcionais no país. Isto é, são pessoas que conseguem ler muito pouco, além daquelas que não conseguem ler nada, e demonstram uma incapacidade para ler, inclusive, textos mais complexos, incapacidades de entendimento e até mesmo de formulação de textos que sejam mais complexos. Mas o problema é agravado por uma outra constatação da mesma pesquisa, que é que este problema, ele se delineia nos primeiros anos da vida escolar dessas pessoas. Passados os dois primeiros anos, se elas não conseguiram realmente aprender a ler, a escrever, não haverá chance de que elas possam recuperar o espaço perdido, até mesmo pela vergonha, como aparece no filme O Leitor. A vergonha de se declarar analfabeto com dificuldades. Isso fez com que o governo alemão, já há alguns anos, venha pondo de pé um programa de atendimento especial para essas pessoas, com algum sucesso, inclusive há relatos de várias pessoas que, já na casa dos 20 ou 30 anos, procuraram este programa, conseguiram se alfabetizar e, por assim dizer, conseguiram dar a volta por cima. Mas o caminho é muito difícil, sobretudo pela dificuldade que as pessoas têm de reconhecer o problema. Portanto, reconhecendo o problema, se sentirem discriminadas, como se tivessem elas mesmas cometidas numa falta. E também se discute como reformular o programa de ensino fundamental aqui na Alemanha, de modo a detectar esses casos, ainda no tempo da infância, e proporcionar uma recuperação, nesse mesmo tempo, para as pessoas que forem vítimas deste problema. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.